Meu nome é Valdadell, sou bacharel em direito de atleta e gostaria de assaltar aqui a importância da corrida de rua para a pessoa profissional de ciência Isso traz inclusão social, qualidade de vida e também faz atleta de pontas como eu e a Maria de Fátima aqui, que é recordista brasileira Essa é a primeira vez que eu participo da corrida em Guatemi porque não tem a categoria cadeirante, mas esse ano eu convidei a Fátima aqui para participar e nós viemos de penetra e fizemos uma ótima prova